Nossa, cantou muito bem mesmo Oi! Estamos indo para o primeiro dia de Parking Yes! Estamos indo para o Epicote Estamos muito felizes com o primeiro dia Então é o Mickey Viagem grandiosa O Mickey Viagem grandiosa Então estamos indo para o Epicote Chegando Tira seu cochilinho A Tami está muito dormindo Estamos chegando Hoje a gente já foi no culto Na primeira batista de Rio Grande E foi muito bom Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Não deixe de ir Foi muito bom o culto A igreja é linda e ela vai dormir E a gente está chegando no Epicote E eu vou mostrar tudo pra vocês Yeah! Olá Epicote! Chegamos! Olha que linda A bola é maior do que eu imaginava Eu nunca tinha vindo para o Epicote Só para os outros parques Olha o tamanho dessa bola Muito grande O que é isso? É isso? É isso? É isso? Acabamos saindo o simulador de voo. O que você achou? Ah, tô meio tonta ainda. Fabuloso, foi fabuloso, meu. Brincadeira, foi muito melhor. Não, é legal, é legal. Cai a pressão, parece que você está voando. Caiu uma lágrima de mim, de tão real que era. Difícil que eu fiquei deixando a terra, deixando tantas coisas legais aqui indo pra Marte. Mas foi muito legal. Voltei rápido, né? Voltei rápido, infelizmente. Pra tristeza de alguns, voltei rápido de Marte. E agora vamos para o próximo brinquedo. Agora vamos falar com a Dory. Vamos ver. É Dory, não é Dory. Ah, é Dory o refrigerante, né? Dory. 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 Dory, mano. Já tirei Dory. Começar com a Dory, com o Dollinho. Ai, eu sou o Dollinho. O amigo da... Seu amiguinho. O amigo do Nemo. Dory. 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 1,2,3 Olá, Canadá! Se vocês querem ver o Canadá, é só continuar assistindo esse vídeo! Casas no Canadá são assim, será? Inclusive essa daqui é a minha, vem! Ah, vamos então! Pode entrar! Mãe! Abra a porta, maniquinha! Ô mãe! Ô tia, abre aí! Ô tia, abre aí pra Tami! Ela tava na farra, abre aí pra menina! Quebrei! Quebrei! Tchau! 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 Agora faz a dancinha também! Como assim? Super te confundi! Super te confundi, cara! Muito engraçadinha essa Isabela, não é mesmo? Tchau! Mas eu gosto da Tami! A Tami é assim, mas eu gosto dela! Hey Mickey, you're so funny! Hey Mickey, you're so funny! E a dancinha! Como que é? Eu não sei como que é! Quem está animada pra conhecer a Ana e a Elsa? Ele é irmão do rolê! Oh! Vamos conhecer a Ana e a Elsa! Uh! Olha quem a gente vai conhecer agora, meu! A Branca de Neve! Ela mostra ali de azul! Só que essa menina ali está atrapalhando a visão! Oi Branca! Oi! Oi Branca! Oi Branca! Gente, esse pavilhão é tão lindo! Do Marrocos! E essa fonte, eu estou muito apaixonada por ela! Olha que lindo! Eu via por foto e eu queria muito conhecer esse lugar! Eu estou feliz de estar aqui! Essa fonte é muito linda, não é? Ah! Estou feliz de estar na fonte que eu queria tanto vir! Certo! Estou feliz de estar na fonte que eu queria tanto vir! Aplausos Aplausos Aplausos